Vambora! É a festa do Brasil! FMD E o maior vai ser gigante Se eu gostar também É que eu só jogo sério Não entre em cama só por brincadeira Eu sou o cara que se eu exodear E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT É! Sua mãe vai amar E você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Oh! Turma do pagode! FMD, alô Fabiano! Desce o braço, querido! Nossa Senhora! Não mexe com o coração que tá quieto Não é esperto Vai acabar, se afaste o que não tem Você corre o risco de sofrer saudade Não é maldade Eu já vou logo avisando É que o poder que essa boca tem Deixa gostinho de vontade E o maior vai ser gigante Se eu gostar também É que eu só jogo sério Não entre em cama só por brincadeira Se quer no dia, sua mãe vai amar E você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Bozinha pra cima, pra lá e pra cá Então Que delícia! É uma mistura de dois Que delícia!